Aumentou para 103 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. Sisu recebe mais de 1 milhão e 200 mil inscrições no primeiro dia. Mais de 500 servidores foram expulsos do Serviço Público Federal em 2011, a maioria por corrupção. E você vai ver também. Pontos turísticos próximos às cidades que sediarão a Copa do Mundo vão ter incentivos para receber visitantes. No segmento de ecoturismo, entre os destinos prioritários escolhidos pelo governo federal, está o Parque Nacional de Brasília. Mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com o aumento do piso da Previdência Social. O reajuste foi de pouco mais de 14% e o impacto na Previdência Social vai ser de quase 15 bilhões de reais neste ano. O NBR Notícias está no ar. Olá, boa noite. Aumentou para 103 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. O último balanço da Defesa Civil registra 12 mortes. Na noite da última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff determinou o envio de medicamentos para Minas Gerais. Ainda segundo a Defesa Civil, o total de pessoas afetadas pelas chuvas passa de 2 milhões. Mais de 5 mil casas foram danificadas e 120 destruídas. O governo federal vai passar o fim de semana monitorando as enchentes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ontem à noite da base aérea aqui de Brasília foi enviada mais uma remessa de medicamentos às cidades mineiras mais afetadas pelas fortes chuvas. Foram duas toneladas e meia de remédios para socorro imediato às vítimas. Esse material, 2.500 quilos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, é capaz de atender cerca de 5 mil pessoas durante aproximadamente três meses. Isso é muito gratificante para a gente poder cumprir essa missão. Desde o começo da semana, o Ministério da Saúde já disponibilizou 12 toneladas de medicamentos para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E as ações não pararam por aí. O pagamento do benefício do Bolsa Família foi antecipado neste mês e em fevereiro para 177 mil famílias de 71 das 87 cidades mineiras que já decretaram situação de emergência. O Batalhão do Exército também está de prontidão para desobstruir rodovias, reconstruir pontes e instalar pontes móveis na região serrana do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff, que passa o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais, está em contato frequente por telefone com os governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo para saber a situação nestes estados. E a Defesa Civil de São Paulo decretou o estado de atenção para a capital por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil, a medida é apenas preventiva. Em algumas regiões da capital, como da região do Paraíso e Vila Mariana e alguns bairros da Zona Leste, choveu granizo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas intensas na capital foram resultado de áreas de instabilidade geradas pelo calor e pela alta umidade. E 50 brigadiças brasileiros vão embarcar neste sábado para o Chile. Eles vão ajudar no combate aos focos de incêndios que atingem o país. O fogo se espalhou pela região sul do Chile. São cerca de 50 focos de incêndios que já queimaram 50 mil hectares de florestas. Casas também foram atingidas. As áreas mais afetadas estão localizadas a 500 quilômetros de Santiago. O governo chileno suspeita que boa parte dos incêndios foi provocada por ações criminosas. Os brasileiros deverão ficar 20 dias no Chile. No grupo de 50 brigadistas, há duas mulheres que são especializadas em ações de combate e planejamento sobre incêndios florestais. Os bombeiros civis atuam no Ibama e já foram acionados para combater incêndios em todo o Brasil. Até às 6 horas da tarde de hoje, o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, recebeu mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. No primeiro dia de inscrições, o total chega a 658 mil candidatos. O concorrente pode se inscrever em mais de um curso. O SISU seleciona estudantes para cerca de 108 mil vagas oferecidas em 95 instituições. Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2011, que tenham obtido nota diferente de zero na redação. A inscrição é feita no portal do Ministério da Educação, no endereço que aparece na sua tela. E os universitários que querem estudar em outro país já podem se candidatar ao programa Ciências Sem Fronteiras. Estão abertas inscrições para 12 mil e 500 vagas na modalidade de graduação sanduíche. Há queira em que o aluno faz parte do curso numa universidade estrangeira. Para doutorado e pós-doutorado, as inscrições ficam abertas permanentemente. Veja como participar na reportagem de Priscila Machado. Sayonara Leal é professora de Sociologia na Universidade de Brasília. Em 2004, ela passou um ano na cidade de Lille, na França. Como eu fui na modalidade de doutorado sanduíche, eu acabei fazendo uma pesquisa comparada. Então, eu estudei rádios comunitárias na França e no Brasil. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a respeito das diferenças, de como esse sistema de comunicação alternativa funciona, quais são os direitos e os fenômenos que essa mídia envolve, no caso francês e no caso do Brasil. Então, a experiência de pesquisa foi muito rica. Eu passei a ter contato com comunidades estrangeiras também, que viviam na França. Então, isso foi muito rico. Acrescentou muito ao meu trabalho. Estudar no exterior é uma maneira de se especializar e enriquecer o currículo na volta ao Brasil. Para incentivar que mais pessoas no país tenham essa oportunidade, o governo criou o programa Ciências Sem Fronteiras. As bolsas são para que estudantes e pesquisadores brasileiros possam aprimorar os estudos nas melhores universidades do mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras foi criado para impulsionar áreas estratégicas das ciências básicas e engenharias. No total, em quatro anos, vão ser oferecidas mais de 100 mil bolsas de estudo no exterior. 12.500 vagas são na modalidade de graduação Sanduíche. O estudante faz parte do curso no exterior e parte no Brasil. As inscrições já estão abertas e vão até 15 de janeiro. As vagas são para universidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Outras 500 oportunidades são para alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições para tecnólogos são de 2 a 30 de janeiro. Eles podem concorrer a bolsas válidas por um ano para estudar inglês no Canadá. Basta preencher formulário no portal do Ciências Sem Fronteiras. O programa deve beneficiar principalmente quem tem interesse em estudar fora do país, mas não teria condições sem nenhum tipo de apoio financeiro. O estudante de engenharia José Wilson, de 26 anos, é um dos interessados. Tem alguns tipos de seguro, saúde, por exemplo, que é obrigatório você ter para ir para outro país. Além da mensalidade, estadia, alimentação, isso tudo pode gerar em torno de mais de 10 mil dólares por semestre, até mais. E você tendo a bolsa, você já evita esse gasto. E veja no próximo bloco. Mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com o aumento do piso da Previdência Social. Em 2011, bateu o recorde de servidores expulsos do Serviço Público Federal. 564 pessoas perderam o cargo. A grande maioria, 443, tinham cargo efetivo. 57 tinham cargo em comissão. E 38 tiveram aposentadoria caçada. A maioria dos casos estava ligado à corrupção. Os dados constam de levantamento realizado pela Controladoria Geral da União. O Ministério da Previdência Social divulgou o valor do novo piso previdenciário, que passa a ser de 622 reais. O mesmo valor do salário mínimo. Para quem já recebe acima do piso, o valor do reajuste é de 6,8%. Dona Alzira e seu Valentim estão juntos há 64 anos. Tiveram 8 filhos, 20 netos e 10 bisnetos. Estão em Brasília desde 1969. Levaram praticamente a vida toda um ao lado do outro. Ele, carpinteiro de profissão. Ela, dona de casa e costureira. Fizeram tantas coisas juntos que chegaram até a se aposentar no mesmo ano, em 1992. Sendo que dona Alzira começou a receber a aposentadoria um mês antes de seu Valentim. Atualmente, o rendimento da casa é de 1.090 reais por mês. Mas com o aumento do piso da Previdência Social de 545 reais para 622 reais, o orçamento também vai aumentar. E já tem endereço certo. É pôr, é merda. Assim como dona Alzira, que mesmo com 80 anos faz todo o serviço da casa, com o fôlego de dar inveja a muita gente jovem, mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas no país vão ser beneficiados com o aumento do piso da Previdência Social. O reajuste foi de pouco mais de 14% e o impacto na Previdência Social vai ser de quase 15 bilhões de reais neste ano. O piso de 622 reais, que passa a ser pago a partir do mês que vem, também vai incluir idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, além de pensões especiais. A Receita Federal vai disponibilizar dois programas de computador para auxiliar as pessoas físicas residentes no Brasil envolvidas com atividades rurais ou que tenham investimentos em moeda estrangeira a preencher a Declaração do Imposto de Renda em 2013, ano-calendário 2012. O primeiro programa, opcional, é o livro Caixa da Atividade Rural. O outro é o ganho de capital em moedas estrangeiras. Lançado esta semana simultaneamente em Brasília, em Nova Delhi, na Índia, um carro que foi desenvolvido na Bahia. O modelo vai ser exportado para vários países. O Brasil comemora a inovação do design e da tecnologia na área de produção de automóveis. O Brasil é o quinto maior mercado de automóveis do mundo. Segundo o levantamento da Jato Dynamics, consultoria internacional especializada em veículos. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, apontam que no ano passado a venda de automóveis e veículos comerciais leves totalizou 3 milhões e 425 mil unidades. Agora, além de fabricar e importar carros, o país também exporta tecnologia. O primeiro veículo global do Brasil, inteiramente desenvolvido em Camaçari, na Bahia, por engenheiros brasileiros, foi lançado hoje, simultaneamente, em Brasília e Nova Delhi, na Índia. O carro utilitário com designer desenvolvido na Bahia, mesmo não sendo produzido no país, pode colocar o Brasil em destaque em tempos de crise mundial. O Brasil vai crescer e mostra que quer crescer com outra qualidade. Por exemplo, atraindo centros de pesquisa e desenvolvimento das indústrias mais importantes. Nós somos hoje a sexta economia do mundo, somos o quinto mercado da indústria automotiva mundial e temos que usar essa condição, por exemplo, para dar um salto de qualidade. Veja no próximo bloco, pontos turísticos próximos às cidades que sediaram a Copa do Mundo de 2014, receberão incentivos para receber visitantes. Em 2011, bateu o recorde de servidores expulsos do Serviço Público Federal. 564 pessoas perderam o cargo. A grande maioria, 443, tinham cargo efetivo. 57 tinham cargo em comissão. E 38 tiveram aposentadoria caçada. A maioria dos casos estava ligado à corrupção. Os dados constam de levantamento realizado pela Controladoria Geral da União. O Ministério da Previdência Social divulgou o valor do novo piso previdenciário, que passa a ser de R$ 622,00, o mesmo valor do salário mínimo. Para quem já recebe acima do piso, o valor do reajuste é de 6,8%. Dona Alzira e seu Valentim estão juntos há 64 anos. Tiveram oito filhos, 20 netos e 10 bisnetos. Estão em Brasília desde 1969. Levaram praticamente a vida toda um ao lado do outro. Ele, carpinteiro de profissão. Ela, dona de casa e costureira. Fizeram tantas coisas juntos que chegaram até a se aposentar no mesmo ano, em 1992. Sendo que Dona Alzira começou a receber a aposentadoria um mês antes de seu Valentim. Atualmente, o rendimento da casa é de R$ 1.090,00 por mês. Mas com o aumento do piso da Previdência Social, de R$ 545,00 para R$ 622,00, o orçamento também vai aumentar e já tem endereço certo. É porra, é merda. Assim como Dona Alzira, que mesmo com 80 anos faz todo o serviço da casa, com o fôlego de dar inveja a muita gente jovem, mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas no país vão ser beneficiados com o aumento do piso da Previdência Social. O reajuste foi de pouco mais de 14% e o impacto na Previdência Social vai ser de quase R$ 15 bilhões neste ano. O piso de R$ 622,00, que passa a ser pago a partir do mês que vem, também vai incluir idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, além de pensões especiais. A Reza Federal vai disponibilizar dois programas de computador para auxiliar as pessoas físicas residentes no Brasil envolvidas com atividades rurais ou que tenham investimentos em moeda estrangeira a preencher a Declaração do Imposto de Renda em 2013, ano-calendário 2012. O primeiro programa, opcional, é o Livro Caixa da Atividade Rural. O outro é o Ganho de Capital em Moedas Estrangeiras. Lançado esta semana, simultaneamente, em Brasília, em Nova Delhi, na Índia, um carro que foi desenvolvido na Bahia, O modelo vai ser exportado para vários países. O Brasil comemora a inovação do design e da tecnologia na área de produção de automóveis. O Brasil é o quinto maior mercado de automóveis do mundo, segundo o levantamento da Jato Dynamics, consultoria internacional especializada em veículos. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, apontam que no ano passado, a venda de automóveis e veículos comerciais leves totalizou 3 milhões e 425 mil unidades. Agora, além de fabricar e importar carros, o país também exporta tecnologia. O primeiro veículo global do Brasil, inteiramente desenvolvido em Camaçari, na Bahia, por engenheiros brasileiros, foi lançado hoje, simultaneamente, em Brasília e Nova Delhi, na Índia. O carro utilitário com designer desenvolvido na Bahia, mesmo não sendo produzido no país, pode colocar o Brasil em destaque em tempos de crise mundial. O Brasil vai crescer e mostra que quer crescer com outra qualidade, por exemplo, atraindo centros de pesquisa e desenvolvimento das indústrias mais importantes. Nós somos hoje a sexta economia do mundo, somos o quinto mercado da indústria automotiva mundial e temos que usar essa condição, por exemplo, para dar um salto de qualidade. Vejando o próximo bloco, pontos turísticos próximos às cidades que sediaram a Copa do Mundo de 2014 receberão incentivos para receber visitantes. O verão abre nova temporada de férias e viagens e conhecer o Brasil, as melhores praias, os principais pontos turísticos e, melhor, querer voltar é o que pretende quase 100% dos turistas estrangeiros. Mais a metade vem para cá em busca de muito sol. É o que revela uma pesquisa sobre os consumidores do turismo internacional aqui no Brasil. A Bahia está entre os cinco destinos preferidos dos estrangeiros que visitam o Brasil nas férias. O italiano Luca Di Zaldi, que pela segunda vez escolheu Salvador, diz que gosta da capital baiana por causa do mar, do calor e da beleza da cidade. A primeira é que é uma belíssima cidade. Um estudo encomendado pelo Ministério do Turismo mostra que nos 11 primeiros meses deste ano, os turistas estrangeiros gastaram no Brasil mais de 6 bilhões de dólares. Em todo o ano de 2010, foram 200 milhões a menos. De janeiro a novembro de 2011, os europeus foram os que gastaram mais, em média 1.600 dólares. Em seguida vieram os norte-americanos, quase 1.400 dólares. Quem mais visitou o Brasil foram os sul-americanos. Eles representaram quase a metade dos turistas estrangeiros. Os europeus foram 31% e os da América do Norte, 15%. Os europeus também lideram a lista de permanência no Brasil. Eles passaram, em média, 25 dias no país. Os sul-americanos fizeram viagens mais curtas, 10 dias. Quase a metade dos entrevistados veio ao país por lazer e 23% viajaram a negócios. O estudo mostrou ainda que, para um de cada três estrangeiros, a viagem ao Brasil superou a expectativa. O número de visitantes de outros países que deram nota máxima ao turismo brasileiro subiu de 26,5% para 31,5% em um ano. De acordo com o Ministério do Turismo, a boa avaliação pode criar garotos propaganda do Brasil no exterior e atrair novos turistas. Isso porque, segundo a pesquisa, as redes sociais na internet e o boca a boca são fontes de informação importantes na hora de decidir para onde ir nas férias. 96% dos visitantes disseram que têm vontade de voltar ao Brasil. Os itens mais bem avaliados foram a hospitalidade, a gastronomia, os restaurantes e os hotéis. As piores avaliações foram para preços. Apenas 60% consideraram positivos. Em seguida, as rodovias, telefonia e internet e sinalização. As cidades preferidas dos estrangeiros este ano foram Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, São Paulo, Búzios e Salvador. O estudo da demanda internacional do Brasil foi feito a pedido do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP. Quem quiser mais informações sobre a pesquisa, é só entrar no site do Ministério do Turismo. E durante a Copa do Mundo de 2014, a previsão é de que vão ser realizadas 7,8 milhões de viagens domésticas. Pelos cálculos do Ministério do Turismo, o Brasil deve ser visitado por 600 mil estrangeiros e outros 3 milhões de brasileiros devem circular. Por isso, lugares turísticos próximos às cidades onde vão ocorrer os jogos também terão incentivo. Para explorar o potencial turístico de localidades ao redor da cidade-sede do Mundial de Futebol, além de gerar emprego e renda, foram escolhidos 185 destinos brasileiros e 88 produtos, como festivais e festas. Em comum, os lugares eleitos estão distantes até 3 horas por terra e até 2 horas de avião dos palcos da Copa. A lista preparada pelo Ministério vai dar oportunidades aos visitantes para conhecerem, entre um jogo e outro da Copa, destinos divididos em 7 segmentos. Sol e praia, ecoturismo, aventura, esporte, cultura e negócios, eventos e gastronomia. No segmento de ecoturismo, entre os destinos prioritários escolhidos pelo governo federal, está o Parque Nacional de Brasília. Localizado a cerca de 15 quilômetros do centro da capital federal, este lugar pode ser mais uma atração para os visitantes de cidade e sede da Copa do Mundo de 2014. Brasília conta com outros atrativos turísticos, além do Parque Nacional. Na cidade reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial, estão pontos bem próximos, como a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, o Museu da República, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e até a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Esses últimos, desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Veja agora outros fatos que marcaram a semana no governo federal. O superávit da balança comercial brasileira, que é o valor das exportações menos o das importações, somou mais de 29 bilhões de dólares em 2011. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O seguro-desemprego vai ter reajuste de 14,12% na parcela. O aumento vai beneficiar trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos, que tiveram recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para fortalecer o combate à gripe em 12 estados. O dinheiro deve ser usado para o tratamento de doentes, divulgação de medidas preventivas e capacitação dos profissionais de saúde. As Forças Armadas na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai atuam em cinco pontos considerados de maior risco para a entrada do vírus da febre afitosa no país. As atividades de inspeção também estão sendo realizadas em 14 postos fixos e em 10 barreiras volantes em toda a fronteira do estado. Os aparelhos de micro-ondas devem ficar mais seguros e econômicos. Os fabricantes vão ter que fixar no eletrodoméstico a etiqueta que indica o consumo de energia, além de seguir novas regras como limite de temperatura e proteção contra choque elétrico. A determinação é do Inmetro. Os brasileiros permanecem otimistas em relação à situação socioeconômica do país. A pesquisa é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que calcula o índice de expectativa das famílias. Estão abertas as inscrições para profissionais de saúde e voluntários se cadastrarem para a formação da Força Nacional do SUS. A ideia é ter cerca de mil profissionais prontos para atuar em desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico que exijam uma resposta rápida e coordenada. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.